Capulão E esse sentimento E esse jeito A dançar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você Poderia ter escolhido Alguém mesmo obrigado E não tivesse No presente Uma pessoa do passado Aceitar essa Situação é uma Prova de amor Mas eu preciso Que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame De minha negra Ainda não me chame De ver Que era assim que ele me chamava Eu aprendi O carinhoso é mais difícil de que dizer Ainda não me chame De minha negra Ainda não me chame De ver O que era assim que ele me chamava Eu aprendi O carinhoso é mais difícil de que dizer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Ainda não me chame Ainda não me chame De minha negra Ainda não me chame Porque era assim que ele me chamava Eu aprendi O carinhoso é mais difícil de que dizer Ainda não me chame De minha negra Ainda não me chame O carinhoso é mais difícil de que dizer Porque era assim que ele me chamava Eu aprendi O carinhoso é mais difícil de que dizer Ainda não me chame Eu aprendi Eu aprendi